Olá, meu nome é Zeli Machado, eu sou reitora da Toledo Prudente. A Toledo Prudente é um centro universitário localizado em Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. E eu vou participar, junto com a Global, do programa na Disney, The Magic of the Leadership, que tem como objetivo desenvolver grandes lideranças, se preocupar com o atendimento ao cliente. E eu tenho certeza que vai ser um programa sensacional de quatro dias. Além de conhecer todos os bastidores da Disney, como ela encanta as pessoas, como ela se preocupa com o seu cliente, ela vai me dar a oportunidade também de conhecer executivos de empresas brasileiras e suas melhores práticas. Estou bem animada, vai ser assim uma semana sensacional e eu vou me divertir muito. Um abraço para todos e eu espero que esse grupo seja muito especial na minha vida. Quem topa aí junto?